Aí gente, olha o escapamentinho Lindo, fica bem menos saliente que a roda Bem mais bonito, bem mais silencioso Vamos lá, vamos mostrar a retomada O ronquinho, como que ficou Muito mais gostosa, eu curto muito mais isso, sabe Eu curto muito mais, né Tanto a minha laser número 2 é dessa forma O escapamento é dessa forma, exatamente igual Eu não uso a base de roda mais Isso eu já falei em vídeos anteriores também Que eu falo sobre o escapamento Quando eu fiz a colocação na minha laser número 2 A adaptação, fiz vários vídeos comentando, mostrando Eu senti diferença Então a diferença está nas retomadas Então não é aquela esperteza, por quê? Porque é um escapamento mais fechado, tá gente Mas vai embora, ó Mas já não é igual Era o escapamento Do modelo original que eu estava usando aqui há muitos anos Para quem acompanha o canal, vai saber o que eu estou falando A minha ponteira estava muito aberta Coloco foto aí também Estava muito aberta E esse aberto Uma reduzida que nem aqui, ó Quer ver, ó Vou entrar aqui E aí se eu reduzir, se eu tirasse a mão aqui Ela já Pum Estava um estouro já Porque é muito aberto Muito aberto mesmo Agora é só ronco de motor, gente Só ronco de motor aqui Não tem mais Aquele roncão Dá algumas aceleradas gostosas até, né Na serra Naquelas viagens que eu fiz Aquela Aquele ronco gostoso até Deixa eu tirar a réstia do sol aqui Não vai ter jeito não A réstia aí Saiu E aí aqui, ó Setentinha Dá uma esticadinha Ó Aqui é a raposa do Tavares Oitentinha Esse é o ronquinho, ó Oitentinha ali, ó Ó Bom Esse é o ronco, gente Ó Vou mostrar algumas retomadas E o ronco, tá Não faz um ronco de motor normal Mas escapamento, um silêncio É Na subida, gente Ela já Não é igual nunca Já não é nunca igual Melhor dizendo Igual O escapamento que tava anterior aqui, tá Então tem diferença Desses motores com escapamento 150 E o escapamento da Futura 125 Aí Tem diferença, tá É mais fechadinho Mais silenciosinho E aí a diferença Você sente aonde Aqui, ó Ó Dei uma giradinha aqui Meia lua na mão E mantive Você percebe que não tem A mesma retomada Que o escapamento Que estava aqui anterior, tá Não tem Principalmente a minha Que estava com buraco Aberto Interior Da ponteira Meu, ela tinha um fôlego imenso Só que era 30, 28, 27 km por litro, né Agora não Ela vai assim Eu mantive a mão Ela vai ganhando velocidade aos poucos Não tem aquela retomada Imensa Talvez se eu fizer mais uma Configuração de De CVT agora Colocar um roletinho Mais leve É Mas Para mim tá chique, ó Uma subida Mantive a mão Não mexi a rotação Nem baixei Nem acelerei mais E vai embora 70 por hora Vamos ver se ela vai cair lá em cima Aqui é uma subida Vamos ver se ela vai cair Tá mantendo 70 Então aqui não Aqui a outra já ia ganhando Ganhando, ganhando Ela subia aqui sozinho comigo A 80 por hora Essa já caiu Por causa do fôlego, tá Então se eu quisesse Subir numa retomada melhor Aí tem que dar a mão Aí dei a mão Aí vai embora Tá Então você sente Que deu essa Perda É uma perda Significa Significativa até, né Vamos dizer aí 10% 15% É possível É possível a perda aí Por estar usando O escapamento mais Mais fechadinho Mais silencioso Tá Mas eu curto Porque o que vai ocorrer aqui 40km por litro Tranquilamente Tá Se andar assim Num ritmo de boa Deixar ela ganhar Velocidade dela É 40km por litro Eu já fiz o teste Na minha laser número 2 Tenho vídeo falando sobre isso Mas agora aqui na minha laser Número 1 40km por litro Também Isso é um ponto Importante Pra gente que roda Dia a dia Caminha do trabalho Então Vai de cada um Se você quer um negócio Arrancadona forte Top Aí pra largar Todo mundo Esse semáforo Compre um 150 Cilindradas Novo Hoje Com uma cruzinha Que eu tenho teste aí No canal Que aí você tem Uma cavalaria melhor E aí você vai Deixar todo mundo Pra trás do semáforo Vai ter aquelas arrancadonas Esse era o vídeo de hoje Mas tá muito gostosa Muito silenciosa Curti demais Esse escapamento Desde que eu coloquei Na minha laser número 2 E agora aqui Na minha laser número 1 Pra ficar Quem sabe um dia Se esse aqui Vier a estragar Se vier a apodrecer Alguma coisa interna Vier a chacoalhar Incomodar Aí sim Eu trago Uma ponteira original De novo Tá na média De 350 reais A ponteira Até que não tá muito Em vista de outras Scooters Que custam até Mil reais Um escapamento Que é o caso Da Inmax Enfim Será que chega Semzinho Com esse escapamento Tranquilamente 100 por hora Deu pra ver 100 por hora Deu pra ver aí 100 por hora É isso meus amigos Sabe que delícia Até o áudio aqui Com a bolha Fica limpo Fica igual ficava Antigamente Meus áudios ruins Amor é vida Scooter é vida É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fica igual Reflexão Of the emptiness Hilarious You think you're worth my time You're delirious Mysterious Because you hide behind A fake exterior Interior You know I'll always be A bit superior Get off of me This ain't no humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free From the chains at last And to believe in what you got It was built to last Yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself